A História das Armas Nucleares de Israel O interesse de Israel por armas nucleares remonta basicamente à fundação do Estado judeu em 1948. O líder fundador do país, David Ben-Gurion, foi assombrado tanto pelo Holocausto quanto pela hostilidade incessante que Israel enfrentou de seus vizinhos árabes. Ben-Gurion via as armas nucleares como uma opção de último recurso para garantir a sobrevivência do Estado judaico. O problema que Ben-Gurion e seus conselheiros mais próximos enfrentavam era que sua nação jovem, pobre e relativamente pouco sofisticada, não possuía os recursos tecnológicos e materiais necessários para apoiar um programa de armas nucleares. Especificamente, em meados da década de 1950, o controle da França sobre a Argélia, que considerava parte da França e não apenas outra colônia, foi cada vez mais contestado por uma insurgência interna que recebia apoio substancial do líder egípcio Gamal Abdel Nasser. Paris expondeu de forma a estimular uma ajuda de Israel no fornecimento de informações sobre a situação argelina em troca de armas francesas. Foi a oportunidade que Israel esperava como cooperação nuclear em 1956, quando Paris pediu a Israel que fornecesse à França e à Grã-Bretanha um pretexto para intervir militarmente no que se tornou a crise do Canal de Suez. Ben-Gurion tinha grandes dúvidas sobre a participação de Israel no esquema. Entretanto, os esseios foram superados quando a França concordou em fornecer a Israel um pequeno reator de pesquisa semelhante ao reator EL-3 que a França construiu em Saclay. É claro que a invasão de Suez rapidamente deu errada, com os Estados Unidos e a União Soviética ameaçando Israel, França e Grã-Bretanha de maneiras diferentes para pôr fim ao contexto. A França foi incapaz de proteger Israel das ameaças das superpotências. Antes de concordar em se retirar, no entanto, Israel exigiu que Paris adoçasse a cooperação nuclear. A França concordou em fornecer a Israel um reator muito maior de produção de plutônio em Dimona, urânio natural para abastecer o reator e uma usina de reprocessamento, basicamente tudo o que Israel precisaria para construir uma bomba. Foi então que o primeiro-ministro israelense decidiu então criar um fundo privado para financiar o acordo com a França, a fim de não interferir na construção de um exército forte para conter os árabes. Foi então que Ben Gurion se dirigiu ao empresário americano de origem judaica, A.B. Finberg. Na época, sua influência ajudou a pressionar o presidente Harry Truman para ele reconhecer a independência do Estado judaico. Em troca, Finberg ajudou a arrecadar dinheiro para a campanha de reeleção de Truman, segundo a revista The National Interest. O projeto de arrecadação foi amplamente bem-sucedido. A campanha secreta de levantamento de fundos começou no final de 1958 e continuou por dois anos. Cerca de 25 milionários contribuíram, com um total de cerca de 40 milhões de dólares na época. Nenhum país antes ou desde então forneceu a outro Estado uma quantidade tão grande da tecnologia necessária para construir uma bomba nuclear. O custo das instalações nucleares de Dimona não é conhecido, mas Israel provavelmente pagou à França pelo menos 80 milhões a 100 milhões de dólares em 1960. Isso foi uma enorme quantia de dinheiro para Israel na época. De acordo com a National Interest, o auxílio excepcional de Finberg deu a Ben-Gurion grande respaldo em assumir o acordo nuclear tão caro com a França, já que Israel naquela época não tinha condições econômicas em pagar por uma tecnologia avançada e construir um dissuador nuclear com seus próprios recursos. Embora Israel não reconheça oficialmente, é bem compreendido que o país possui um arsenal de armas nucleares, embora o número exato de ogivas esteja ainda em discussão. É plausível afirmar também que os Estados Unidos se opuseram ao programa de armas nucleares de Israel durante os governos de John Kennedy e em menor escala no governo de Lyndon Johnson. Legenda Adriana Zanotto